Salve galera do canal! Estamos aqui de volta com mais uma gameplay do The Last of Us. E sem mais delongas, vamos jogar! O cara quer matar o Joel de tudo quanto é jeito, irmão! Nossa senhora, você é louco! Pouco agressivo, Joel! Sem dó nem piedade! Veio seco! Você é louco, mano! Essa 12 aqui... Arrebenta os caras mesmo, hein! Ó! Nossa, velho! Caraca, velho! Você é louco! Ok! Acho que era o último! Mano, na moral, não deu nem boca pros caras, velho! Olha isso! Que massacre! Acho que sim! Que bom! Porque temos que sair daqui! Você sabe como é! Isso tem alguma coisa pra essa saúde! Entendido! Vamos ver o que é que tem pra gente pegar aqui, né? e eu vou deixar o olhar e... Vai aqui... Mas pode ser dito... Aqui! Tá vendo! Emano? Tá vendo? Tá vendo? Quanta! Tá vendo? Tchau! Tá vendo? Tchau! 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 Não tem mais nada, vambora Força, força Só soltar o bagulho ali, que enrolação Tanto faz, esse negócio vai bater com tudo ali Uma bomba de gás, vou guardar ela para usá-la depois Já era, acho que é isso mesmo Você não tem muita gente inocente? Isso quer dizer que sim Pense o que quiser Achei aqui que os intercânticos... Digo, dormiam? Ok, lá está a ponte, é a nossa saída Chegar lá naquela ponte Esse é o objetivo Tem que ir catando o que tem para catar Porque a situação está precária aqui Para você me deixar louco Que legal Vamos O que foi isso? Não sei O que você acha? Vamos jogar uma bomba ali, né? O outro já pulou direto na bomba Mais um Mais um Droga Os cara nem viu de onde veio, velho E a gente tem que ficar Para dar um Sem dúvida Deve estar caiado de inimigo aqui, hein? É isso aí. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Logo, logo eu posto a continuação desse vídeo. Beleza? Falou!